Oi! Como muitos leitores aqui do canal gostam de comida oriental, eu resolvi fazer mais uma. A receita de hoje é temaki. Antes de tudo, prepare o arroz conforme ensinei na receita do sushi. Dobre uma alga nori ao meio, faça um vinco e divida em duas partes. Traça uma reta mentalmente no meio da nori cortada e preencha com cerca de 3 colheres de sopa de arroz, formando um quadradinho. Coloque o recheio escolhido no meio, no sentido da diagonal, e enrole o temaki, pegando a ponta do canto inferior e levando até o lado oposto, envolvendo o arroz. Aperte levemente e enrole para formar um cone. Se quiser, para fechar a luz, um grãozinho de arroz. Está pronto! É importante que sua mão não esteja muito molhada na hora de fazer o temaki, senão corre o risco de você umedecer a alga e deixar ela meio molenga e não muito crocante. Para isso, eu recomendo que você sempre coloque a alga em uma mão e vá colocando um arroz e o recheio com a outra. Lembre sempre de molhar um pouquinho a pontinha dos dedos na hora de pegar o arroz, senão ele vai grudar bastante na sua mão. Deixe um potinho com água e um paninho do lado, para você limpando as mãos na hora de enrolar os temaks. A alga nori tem dois lados, um mais brilhante e um menos brilhante e mais enrugadinho. E é desse lado que você vai montar o seu temaki. Ela não é bem quadrada, ela é meio retangular e você vai dobrar ela do lado maior. Tem gente que passa a alga nori na chama do fogão para deixá-la mais crocante. Eu fiz um teste aqui em casa e passei ela por cerca de um minutinho na chama baixa e realmente ela ficou mais crocante. O recheio desse temaki eu ensinei lá no blog e o link com a receita completa você encontra na descrição. Caso você não conheça, a gente tem uma fanpage no Facebook, Twitter, Instagram e Google+, e os links eu também deixei aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite! Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos.